O acidente seguido de capotamento aconteceu na saída de Maringá, próximo ao distrito de Iguatemi. Este monza com placas de Maringá perdeu o controle na rodovia, invadiu o canteiro central e logo em seguida capotou. No carro estava Agnaldo Batista, de 39 anos. Nessa situação a vítima encontrava-se enclausurada no veículo e já os socorristas tiveram que ter todo o cuidado com essa vítima, principalmente para não ter o agravamento das lesões. Todo o cuidado deve ser tomado em dias de chuva nas rodovias para evitar os acidentes. O Corpo de Bombeiros sempre orienta que as pessoas quando estiverem com chuva, que diminuem a velocidade e redobrem a tensão. Horas depois, um atropelamento é registrado em Paissandu. A jovem Andressa Marceno foi atropelada por este Ford K, na Avenida Mário Monteschi, no Jardim dos Pioneiros, em Paissandu. A jovem foi encaminhada ao hospital para melhor avaliação. A jovem Andressa Marceno foi atropelada por este Ford K, na Avenida Mário Monteschi, no Jardim dos Pioneiros, em Paissandu. A jovem Andressa Marceno foi atropelada por este Ford K, na Avenida Mário Monteschi, no Jardim dos Pioneiros, em Paissandu. O que é isso?